Eu só quero deixar pra galera que ganharem! Bate na palma da mão e vem! Loirinha linda, vai lá em casa passear Vai lá loirinha linda, só falta você ir lá Loirinha linda, vai lá em casa passear Vai lá loirinha linda, eu tô louco pra te amar Lá já foi a moreninha, foi lá tomar um café Mas quando deitou na rede, mudou de ideia, deu sede Meu café ela não quer, fui buscar água pra ela Pra refrescar seu desejo, ela disse que não queria Me atacou, foi com um beijo e eu grudei um beijo nela Foi aquele ela, ela, eu saquei qual era dela E grudei um beijo nela Loirinha linda, vai lá em casa passear Vai lá loirinha linda, só falta você ir lá Loirinha linda, vai lá em casa passear Vai lá loirinha linda, eu tô louco pra te amar Lá já foi a escurinha, fazer faxina na casa Mas quando viu a vassoura, mudou de ideia na hora Seu calor ficou em brasa Fui buscar gelo pra ela, fui buscar gelo pra ela Pra apagar aquele fogo, ela disse que não queria Foi beijando meu pescoço e eu grudei um beijo nela Foi aquele ela, ela Eu saquei qual era dela E grudei um beijo nela E eu grudei um beijo nela Foi aquele ela, ela Eu saquei qual era dela E grudei um beijo nela Obre!